Iniciamos com pauta séria sobre educação porque nesta terça-feira foi deflagrada a greve dos professores da Universidade Federal do Piauí. A decisão foi tomada durante uma assembleia geral em que os servidores reivindicam salário, reajuste salarial e também carreira, um plano de carreira para toda a categoria. A previsão é de que a greve siga por tempo indeterminado. Docentes, movimentos estudantis e sociais votaram a favor da greve geral da UFP por tempo indeterminado. A categoria, através do Sindicato Nacional, reivindica a recomposição salarial, que chega a mais de 21%. Na soma, 7% já em 2024, 9% em janeiro de 2025 e 5% para 2026. Os professores rejeitaram a proposta apresentada pelo governo federal, que oferecia reajuste de 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026, sem aumento em 2024, totalizando 12,5%. A gente tem discutido há bastante tempo essas questões. Nós temos um conjunto de reivindicações ao governo federal, que elas vão desde recomposição salarial até a própria condição e recomposição orçamentária, por exemplo, das universidades. Infelizmente, o governo apresentou uma proposta muito aquém do que foi solicitado, que foi apresentado. Então, a gente veio analisando ao longo das últimas semanas e a nossa categoria entende que, na medida em que o governo não está aberto à negociação, a nossa ferramenta de negociação e de sensibilização é a greve. Então, hoje foi deflagrado a greve na UFP. Com 267 votos a favor, todos os campi da Universidade Federal do Piauí entram em greve já a partir desta segunda-feira. A decisão tomada em assembleia simultânea deve ser comunicada à direção da UFP no prazo de 72 horas. Nós tivemos mais de dois terços dos votantes votando pela deflagração de greve. Então, a partir de agora, a gente começa um outro movimento de mobilização dos docentes, de reivindicação, de esclarecimento da sociedade do porquê que nós estamos aderindo a uma greve que, eu digo, é nacional. Hoje a gente tem mais ou menos 60 universidades e institutos federais em greve e a Universidade Federal do Piauí agora vai compor junto com essas universidades um movimento nacional. Greve nacional, direito dos professores que estão reivindicando, claro, reajuste salarial, plano de carreira é uma reivindicação justa, legítima e, claro, se não for resolvida rapidamente, vai trazer bastante prejuízo, principalmente em relação ao calendário acadêmico da instituição. O curso atrasa, as aulas atrasam, isso acaba ali deixando desorganizado o calendário que depois tem que tentar se reajustar para minimizar os danos causados, então, ao período para a formação desses alunos. No entanto, a gente sabe, a greve é legítima e os professores estão em seu direito de manifestação e também de greve, constitucionalmente garantido.